Glória a Deus! Aleluia! Amém! 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 Deixe o seu ambiente, deixe o seu lugar, Senhor! Digamos liberdade que caia o teu Espírito! Amém! Deixe o seu ambiente, deixe o seu lugar, Senhor! Digamos liberdade que caia o teu Espírito! Amém! 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 Chama, chama, chama Mais uma vez Virei pro ver O céu descer Seja hoje, seja agora Sempre eu amo ao meu destino Seja hoje, seja agora Virei pro ver Amém.